A Palavra de Deus apresenta claramente que vai haver um juízo. As passagens bíblicas apontam para um juízo. Não há dúvidas, não há dúvidas na Bíblia com relação ao juízo de Deus. Veja, por favor, esses dois textos que a nossa lição apresenta. Daniel 7, dos versos 9 e 10, e Apocalipse 14, versos 6 e 7. Este texto de Apocalipse é a primeira mensagem angélica. E lá diz o seguinte, Viu um evangelho eterno e é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do juízo de Deus. No texto de Daniel, nós encontramos outra descrição de uma cena de juízo. Foram colocados os tronos na presença de Deus, diante de milhões de anjos. Instalou-se um tribunal, abriram-se os livros, ou seja, abriram-se os registros para se efetuar um juízo. O juízo é um tema preeminente na Bíblia. Veja o texto de Eclesiastes 12, 14. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O Senhor Jesus também chamou a atenção dos seus ouvintes para o juízo futuro, quando as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Veja, Mateus 12, 36. E aí eu fiquei preocupado, irmãos, veja palavras inúteis. Nós vamos ser julgados por conta também das nossas palavras inúteis. Portanto, devemos tomar muitíssimo cuidado com aquilo que falamos, com o conteúdo da nossa fala. Que não sejam palavras inúteis. Ainda o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, 5, diz assim, Trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Os pensamentos, irmãos, nossa mente, aquilo que pensamos também vai ser objeto de juízo. E ainda lembrando novamente o texto da primeira mensagem angélica, é chegada a hora em que ele vai julgar. Quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, ele vai dar uma recompensa a cada ser humano. Apocalipse 22, 10 a 12, palavras do Senhor Jesus, dará a recompensa segundo a obra de cada um. Será uma sentença. Portanto, essa sentença deve ser precedida de um julgamento. Nenhuma sentença é dada antes de um julgamento, ou sem um julgamento. É preciso haver um julgamento, é preciso haver um processo, um processo legal, onde são verificados os registros, as provas, para que, então, possa ser definida uma sentença. Veja aqui o que está escrito na nossa lição. Uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um julgamento, um juízo antes disso, para mostrar o resultado das escolhas de cada um quando ele vier. Quando Cristo retornar, não haverá segunda chance. Todo ser humano teve informações suficientes para tomar a sua decisão definitiva e irrevogável, a favor ou contra Cristo. Nós não vamos, irmãos, decidir estar do lado de Jesus quando ele estiver voltando. É preciso fazer isso antes. Durante a nossa vida, nós temos que optar por Jesus. Nós temos que escolher o Senhor Jesus ou não escolher o Senhor Jesus. O Senhor Jesus contou a parábola das dez virgens, das bodas, a parábola das dez virgens convidadas para as bodas. E nessa parábola, cinco eram prudentes e tinham as suas lanternas e tinham azeite de reserva. E cinco eram imprudentes, nécias, como diz a Bíblia, loucas, foram lá para a festa com as suas lanternas com pouco azeite. Mas o noivo tardou, o noivo demorou. E quando o noivo tardou, as lanternas se apagaram. E elas dormiram. E agora o noivo chegou. Quando o noivo chegou, era preciso estar com as lanternas acesas. As prudentes tinham óleo de reserva. E assim colocaram nas suas lanternas e acenderam as suas lâmpadas. As nécias não tinham. Pediram às outras que lhes dessem azeite para que elas pudessem também acender as suas lamparinas. E aí, então, não era possível, porque senão ia faltar para elas. Então, elas foram buscar, foram comprar. Tardiamente, foram providenciar azeite. Quando elas voltaram, a festa já tinha começado, a porta já estava fechada. As que tinham as lâmpadas entraram, entraram para a festa das bodas. E as que não tinham as lâmpadas, ficaram do lado de fora. Lamentaram, foram excluídas. E qual foi a palavra do noivo para elas? Não vos conheço. Sabe, irmãos, o que aprendemos dessa parábola? Todas foram convidadas. Todas foram convidadas para a festa. O Senhor Jesus convida a todos para que o aceitem. Para que aceitem o plano da salvação. Para que aceitem o evangelho. Mas alguns aceitam e outros não aceitam. Portanto, irmão, no juízo, a sentença de cada um vai ser definida em função de aceitar, ter aceitado o Senhor Jesus Cristo ou ter renegado o Senhor Jesus Cristo. Veja Mateus 25, 13, que é o verso que complementa a parábola das dez virgens. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Verdade, irmãos, nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar. Nós estamos aguardando o Senhor Jesus voltar. Os cristãos estão aguardando o Senhor Jesus voltar há praticamente dois mil anos. E quando é que o Senhor Jesus vai voltar? Quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar com as nossas lanternas ligadas. Com as nossas lanternas acesas, aguardando o Senhor Jesus. Não vai ser nessa hora, na volta do Senhor Jesus, que nós vamos sair buscando azeite. Azeite do Espírito Santo. Veja o texto da nossa lição. Quando a obra de investigação se encerrar, depois de examinados e decididos os casos dos que, em todos os séculos, professam os seus seguidores de Cristo, então, somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Encerramento do tempo da graça. Fechamento do tempo da graça. Quando é que fecha a graça? Quando é que não é possível mais utilizarmos a graça do Senhor Jesus Cristo? Em dois momentos, irmãos. Primeiro, quando nós descansarmos, quando nós morrermos. Após a nossa morte, não há mais como louvar, não há mais como decidir nada. Tudo está decidido. Portanto, nós que somos finitos, na nossa morte, o fechamento da porta da graça se efetiva. E nós estamos salvos ou não, porque somos salvos ou não, pelo Senhor Jesus Cristo, e demonstramos isso através das nossas obras. Se não aceitamos o Senhor Jesus Cristo, se não nos arrependemos, na nossa morte, nós estamos com a porta da graça fechada. Isso é, não podemos mais utilizar a graça do Senhor Jesus. A porta da graça vai se fechar também quando terminar o juízo investigativo. Isso é, quando terminar o juízo de todos aqueles que um dia professaram acreditar no Senhor Jesus Cristo. Quando terminar o juízo de todos os crentes, que vai anteceder a volta de Jesus, para quê? Para demonstrar ao mundo, ao universo, que esses que serão salvos, podiam ser salvos, mereciam ser salvos. Se utilizaram do sangue do Senhor Jesus Cristo, se arrependeram, viveram uma vida de santificação. Veja um texto da nossa lição para concluir. Quando a obra de investigação se encerrar, depois de examinados e decididos os casos, dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Veja o texto da parábola das virgens. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa breve sentença nos conduz pelo Ministério Final do Salvador, no tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Veja, irmãos. Quais vão ser as palavras do Senhor Jesus? Vinde! Vem morar comigo ou vai ser essa? Não vos conheço. E Deus abençoe, irmãos, e que a gente possa sentir a responsabilidade. Estamos vivendo no tempo do juízo. As atitudes dos crentes de todas as épocas estão sendo verificadas agora no Santuário Celestial, no juízo investigativo. O nosso caso, irmãos, pode estar passando lá, ou pode estar passando daqui a alguns dias, ou nós podemos descansar também daqui a alguns dias, e aí a porta da graça se fechou para nós. Que essa gravidade de tempo, com o juízo sendo executado, mova em nós, mova o nosso coração, mova a nossa mente, para que a gente se santifique, para que a gente se prepare, para que a gente se prepare para estar aptos, para estar habilitados nesse juízo, e que possamos aguardar alegremente receber a recompensa que o Senhor Jesus quer dar a cada um de nós. E essa recompensa é a vida eterna.